O Grêmio não terá TT. Uma lástima. Optou por ganhar um pouco mais de dinheiro do que já ganhou. TT está descontando a duplicata, está se vingando do Grêmio, porque ele simplesmente poderia jogar no Grêmio até julho e esperar um outro clube para jogar de julho em diante. O que se dizia é que TT seria vendido. E aí ficaria no Grêmio e o clube comprador receberia TT em julho. Não. Ele foi emprestado até dezembro para o Lyon da França. Pelo desespero, o Lyon está em décimo no campeonato francês, devem ter pago um bom dinheiro. TT seria um acréscimo interessante. Seria uma dádiva poder contar com TT. Um jogador de extrema habilidade, de extrema qualidade. Não se pode ficar dependente só do Ferreirinha. Mas o Elias cresceu, o Campas cresceu, o Grêmio está por trazer o Erikson. E, de repente, se conseguir, o Grêmio terá dois centroavantes, terá dois jogadores da beirada. E ainda está contratando também, aí não se sabe, é uma incógnita, Gabriel Teixeira, que ferrou, literalmente, o Fluminense contra o Olímpia, errando um gol feito. Se desgastou com a torcida e teve que vir para cá. Isso é comum, né? Como o Peglow, por exemplo, errou um gol contra o Boca, teve que sair do Internacional. Aliás, o que estão me dizendo é que o Léo Borges, lateral esquerdo, é que está jogando muita bola na Europa e poderia até concorrer pela lateral esquerda do Internacional. Mas o Inter, por quantidade, não é o problema na lateral esquerda. Está jogando o Lisieiro na lateral esquerda, né? Mas eu não vou entrar nisso aí. Eu estou falando só para fazer uma comparação com o Gabriel Teixeira, o espaço do Internacional é outro. O Grêmio está trazendo o Gabriel Teixeira, 20 aninhos, por empréstimo do Fluminense. Ah, mas tem em casa. Bom, quantidade. Vamos ver agora se terão qualidade. Porque desses contratados pelo Grêmio, quem se firmou mesmo foi o Nicolas, dos contratados neste ano. Agora, o Vídea Sancho, o Campas, contratados no ano passado, parece que vão dar uma boa resposta. Pois é, hoje eu ouvi uma análise. O Grêmio gosta de viver perigosamente, né? Já anunciou Cavani ou deixou transitar. Já deixou transitar Borré. Trouxe o Douglas Costa, um custo absurdo, né? E deixou transitar também o caso do TT. Só que o TT tinha boas chances de jogar no Grêmio. O Grêmio também contratou e tem personalidade, o lateral, Rodrigo Ferreira. Vem do Mirassol. Só que ele já foi observado quando era do Brasil de Pelotas. E ele foi reserva do Felipe, que é jogador do Grêmio. Então, é se esperar que a personalidade dele seja transformada agora em bola dentro de campo. Disse para a esposa que vai jogar a morrer, que a chance da vida dele já é alguma coisa. E o Tassiano, hein? Está se falando que o Tassiano vai voltar e que depende do Roger. Eu não traria de volta. Eu sou bem honesto. Eu acho que Tassianos é o que o Grêmio mais tem no momento. Pô, a Pet Care, na João Valig, 2247. Fone 3377-2413. Cirurgias, ortopedia, neurologia, exames, dicas. Dizendo que viu esse anúncio, você ainda ganha um mimo especial. Crestane e pneus, nove lojas para melhor servi-los, dez vezes para pagar. A maior distribuidora multimarcas do sul do país. Ativo você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. KTO. Aposte para se divertir. KTO.com. Dúvidas chama no Insta. KTO Underline Brasil. Mas ter assessoria contribui com o crescimento sustentável de mais de 90 municípios Brasil afora. Ligue 395 05 88. Open, sim, você pode comprar um imóvel. Parcelas a partir de R$ 799. Pode somar rendas. E aí você vai parar de pagar aluguel. 980-488-522. Quando falo somar rendas, é para chegar em uma renda mínima e poder honrar a prestação. Supermercados Avenida, parabenizando o Shangri-La pelos 30 anos de emancipação política. E você já sabe, né? Automóvel no litoral tem nome e sobrenome. Lá você vai comprar. Tem mais de 150 carros à disposição. Vai comprar o seu carro e já vai sair rodando. Pensou em carro, preza pela qualidade, bom atendimento, vem para Natocar. Veículos Osório e Shangri-La. Maior e melhor estoque de toda a região. Osório, telefone 366 320 80. Shangri-La 980 522 080. Mais de 150 carros à maior do litoral. Chega lá, faz negócio e sai rodando. Ativo, você na maior atividade sempre. KTO, faça aposta, coloca a rest ali e na próxima aposta ganha 20% de reaplicação. Aquele abraço.